Eu concordo com isso. Para isso tem um campeonato VARDA entre você. O Luciano Huck pode jogar qualquer time da VARDA. Taça das Favelas, 2019. Taça das Favelas, o nome já diz. Ou você mora numa favela, ou você não mora numa favela. Talvez aqui seja uma competição em que os moradores de favela tenham vantagem de alguma coisa. Quer dizer, tem jogo ao vivo pela Rede Globo, tem jogo por vários canais. Então é um momento em que a gente cria valor para esse território e que a gente cria transforma esse lugar em um lugar importante, impactante. E é um momento em que quem não mora na favela começa a ficar triste. Por que eu não posso jogar? Porque é a Taça das Favelas. Se fizerem aqui uma competição de intelectuais, de universitários, eu não posso jogar, porque eu nunca fui numa escola formal na minha vida. Então, como é que eu vou jogar na Taça dos Universitários? Eu posso assistir, posso patrocinar, posso participar, mas jogar provavelmente eu não posso. Então, a gente criou essa competição que tem essa característica que é para favelas, entre favelas, até porque São Paulo tem 4.007 favelas. A gente já não consegue nem atender essa demanda. Então, como é que a gente consegue fazer com todo mundo? Então, não é o nosso foco, o nosso objetivo é somente esse. Então, exemplo, a favela de X monta uma seleção, então a gente vai ter em algum momento 400 jovens vão participar de uma peneira. A gente não quer, em nenhuma hipótese, que vocês... Eu não sei se aqui alguns de vocês vão participar da taça esse ano, provavelmente alguns de vocês, que ainda está num processo ainda de escolha, mas certamente no ano que vem a gente ampliando para 700 favelas, certamente todos vocês irão participar. Então, eu vou participar.